Capítulo 21. Azeroth Primitivo. A Queda dos Guardiões. Com Odin e seus valajares isolados, Loki retornou ao doar. Ele acreditava que tinha muito tempo para orquestrar a queda dos outros guardiões. Mas logo descobriu uma nova ameaça aos seus planos. Mimirão, começara a investigar estranhas anomalias nos novos forjados pelos titãs de Loki. O brilhante guardião, desconfiava que algum defeito na Forja da Vontade, era a causa das adulterações que havia observado. Antes que ele pudesse investigar essa teoria, Loki ensabotou a oficina do guardião, matando-o no que pareceu um trágico acidente. Mimirão, contudo, não foi definitivamente destruído. Os fiéis gnomecânicos, de Mimirão, descobriram que o espírito de seu mestre ainda vivia. Eles se apressaram a construir um gigantesco corpo mecânico, para abrigar a alma do mestre, que enfraquecia. Esse ato heróico salvou Mimirão, mas ele nunca mais fora o mesmo. O contato com a morte afetou sua mente. Ele se isolou nas vastas oficinas de Udwar, e passou dias perdido nas engrenagens de suas invenções mecânicas. Sabendo que, o destino de Mimirão levantaria suspeitas entre os outros guardiões, Loki enviou seu exército para neutralizar seus irmãos remanescentes. Primeiro, ele confrontou Freya em seus domínios verdejantes nos picos tempestuosos. O templo da vida. Uma batalha foi travada entre os dois guardiões e seus seguidores, partindo o templo, e sangrando suas preciosas energias vitais. Freya lutou com bravura contra seus inimigos, mas finalmente, tombou perante Loki, e os poderes soturnos de Yogg-Saron, que lhe concedera. O próprio Yogg-Saron, tirou o proveito do estado de Freya, e escravizou seu espírito fragilizado. O deus antigo, obrigou a derrotada Freya a se retirar para os salões de Udwar. Lá, ela passaria seus dias desolados, cuidando de um amplo jardim no coração da fortaleza. Enquanto, Loki enfrentava Freya, outro grupo de seus forjados pelos titãs, guerreavam contra o poderoso guardião, Odir. Em seu abrigo, o templo do inverno. Dois gigantes de fogo chamados, Ignis, e Volcã, lideravam o ataque. Eles envolveram o templo em um inferno calcinante, roubando a força invernal de Odir, e dizimando seus seguidores de gelo. Depois, o próprio Loki chegou para subjulgar Odir, em uma missão que cumpriu com facilidade. Assim como tinha feito com Freya, Yogg-Saron, defornou a mente de Odir. A entidade obrigou o guardião a se retirar para uma câmara gelada dentro de Udwar, onde permaneceria isolado durante milênios. Dois guardiões remanescentes, Tyr e Akaedas, não foram vítimas das tramas de Loki. Tyr desconfiava que algo sombrio crescia dentro do guardião caído, uma suspeita que foi confirmada quando testemunhou o ataque ao Odir. Mas Tyr, não estava em condições de confrontar Loki indiretamente. Legiões dos leais forjados pelos titãs do guardião caído, espreitavam os picos tempestuosos, e os salões de Udwar. Sabendo que tinha poucas chances contra esse exército, Tyr, levou Akaedas, e sua grande amiga Ferronaia, uma gigante forjada pelos titãs. Para a periferia dos picos tempestuosos. Entre as montanhas geladas eles esperaram, e acompanharam o desenrolar dos golpes de Loki, planejando seus próximos movimentos. Loki enviou suas forças para Kassatir e seus companheiros. Esses forjados pelos titãs vasculharam as montanhas e cavernas dos picos tempestuosos, mas nunca encontraram suas presas. Acreditando que Tyr, e seus aliados haviam fugido da região, Loki declarou o domínio exclusivo de Udwar. Em seguida, corrompeu as máquinas na fortaleza, e as usou para ungir-se, como o primeiro escolhido de Azeroth. Também desativou a forja da vontade, e baniu muitos de seus servos para os picos tempestuosos. Por fim, isolou-o a extensa fortaleza de Udwar. Loki, levou uma vida de arrependimentos nos salões silenciosos de Udwar. A despeito de tudo que havia realizado, ele sempre temeu que o panteão, ou sua sentinela, Algalon, um dia voltasse para Azeroth. Se isso acontecesse, iriam descobrir os horrendos crimes de Loki e punir-lo. Mas, na verdade, a maior ameaça estava bem sob seus pés. Não mais sob os olhos vigilantes dos cacereiros de Udwar, Yogi Saron começou a se mover, lutando para se libertar de sua prisão. Ressalto que todas as informações contidas nesse vídeo, foram retiradas do livro, Warcraft Crônicas Vol. 1. Na descrição tem um link de um site, para vocês efetuarem a compra do livro caso desejem. E não percam no próximo vídeo. Azeroth Primitivo. O desaparecimento de Ra. Obrigado por acompanhar até aqui. E não esqueça de nos dar uma força, se inscrevendo no canal. Não esqueçam também de clicar no sininho de notificação, para o YouTube lhe avisar quando chegar o próximo vídeo da série. Obrigado e, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri